Ontem, Léo Santana foi uma das atrações da Revoada da Cidade Baixa em Salvador, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. A Cidade Baixa em Salvador. 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 2, ok, ok, prepara para subir balança, 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 balança 1, 2, 1, 2, três Favela, 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 eu sou favela mais velho, mais velho, mais velho E a de milha de ouro E a madura que ele não... Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, somos todos negros lindos Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, negros lindos Dá uma luzinha pra cima, dá uma luzinha pra cima Um, dois, um, dois, três e o galário tá chegando Chegando e bravando, chegando e bravando Chegando, chegando e bravando, chegando e bravando 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 E aí, ó, no canal, no canal, no canal, vai, um, dois, um, dois, três, vai, o canal está jogando E aí Não é isso. Nossa! Você é um dao de... Não é isso. Eu vou ser uma pãe. Ai, amor. Não dá comigo. Eu vou ser uma pãe. Oi, papai. Eu não entendo o que eu faço contigo. Eu vou ser uma pãe. Ai, ai, amor Seu gostoso, seu papai e seu bandido Ai, amor Seu gostoso, seu papai e seu bandido Evo as ações Todo mundo chapa Todo mundo chapa Evo as ações Evo as ações Evo as ações